Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e muito boa noite pra você que chegou agora. Boa noite, ateliê. Coloca o reláxio se apresentando pra mais um passo a passo. Gente, tô atrasada, hoje é sábado, tenho que postar um vídeo na segunda e não tenho nada. É, me enrolei toda essa semana, tá? Me enrolei toda. Arranjei uma feira pra fazer, né, que agora eu faço feira toda terça-feira. Aí começou a entrar pedido. Eu não tive tempo de fazer, fiquei cansada porque não tô acostumada a ficar fora o dia inteiro. Cheguei em casa, dormi, que não é uma feira, dormi 12 horas, gente. Mas vamos ao que interessa, vamos deixar de lero-lero ficar que também quero, pois é. Vou fazer os pedidos que me fizeram, tá? Depois eu penso em outra coisa extraordinária, vocês postam aí alguma coisa pra eu fazer pra vocês especificamente, tá bom? Porque agora eu tenho que, ó, acelerar, porque senão vocês vão ficar sem vídeo e vai ser uma maderna mesmo, tá? Eu tentei, juro que eu tentei. Mas não consegui sair do preto com o branco. O cliente me pediu um botijão, a capa com o botijão, o preto com o porra branco. Eu tentei, gente. Mas o povo não quer me largar, não quer me deixar eu, tô de pó azul. Não adianta. O povo não quer saber. Tá me mandando fazer. Preto com o branco. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Eu já havia feito uma capa de bujão de gás, mas eu não fiz vídeo. Então, o que eu fiz? Uma capa velhinha minha, tá? Desmontei a capa, ó. Quem tiver uma velhinha aí também pode fazer. Entendeu? Desmonta ela. É um pano reto, ó. Tem 50 de altura, tá? Por 1,15 de comprimento. Bicho, de 7 cabeças nenhum. Eu sei que o bujão é redondinho, mas o retângulo também cabe no redondo. Tá bom? Então, vamos lá. 50 de altura por 1,15 de comprimento, tá? Fiz uma... A baulei aqui do lado, ó. Uma voltinha aqui do lado pra ele ficar assim, ó. Redondinho, tá? Isso aí, gente. A gente precisa ensinar a fazer isso, não, né? Ensinar, né? Preciso? Ah. É só você juntar o tecido aqui pra fazer isso. Tá bom? Se você quiser uma coisa assim mais complexa, uma coisa assim mais... Mais milimprosa e tudo, então você faz o seguinte, ó. Uma coisa mais certinha. Quando eu achar aqui, tá? Fiz pra parte de cima, né? Porque, como eu falei, é redondo, gente. Essa parte aqui é a parte de cima que eu desmontei, tá? Então, eu fiz um círculo, tá? De 21,5 de diâmetro. Gente, vocês sabem o que é diâmetro, né? De uma ponta a outra. Quem não sabe, eu tô explicando. Diâmetro, ó. De uma ponta a outra. Isso aqui é diâmetro. Ou se você precisar, deixa pra uma altura mesmo, porque aí não complica tanto a cabeça do indivíduo, tá? Aqui, ó. 21,5, ó. Ó. Daqui até aqui, 21,5, tá? Esse é o diâmetro. Aula de matemática agora. Sou muito ruim de matemática, gente. Conta pra ninguém, não. Silêncio, silêncio, silêncio. Mas diâmetro, eu sei o que é. Então, vamos lá. Se você quiser fazer a pontinha mais, mais certinha do que simplesmente juntar, né? Os dois pedacinhos, ó. Porque você junta assim, ó. Os dois pedacinhos, tá? Alfineta aqui e aqui. E corta redondinho. Mas se você quiser uma coisinha assim melhor, você pega o... Não é branadão, não, gente. Pega o círculo que você fez, junta as duas pontinhas, conforme eu ia juntar, ó. Junta as duas pontinhas, tá? Deixa eu abaixar aqui para vocês poderem ver. Ó. Juntou as duas pontinhas? Deixa eu fazer aqui nesse aqui com o quadrado, ó. Juntou aqui as duas pontinhas, tudo direitinho, tecido daqui, tecido daqui. Pega aqui o diâmetro que você fez, ó. Encaixa aqui, tá? Passa aqui um lapizinho e depois vem com a tesoura e corta, tá? Sem estresse. Vai ficar direitinho, tá? Vai ficar issozinho aqui que ficou, ó. Ó. Certinho. Tá bom? Aí, o que eu fiz depois, gente? Fiz o círculo, tá? Peguei o tecido, marquei, tá? Botei lá, desenhei, cortei e fiz o círculo, tá? Aqui no meio, vocês podem ver aqui, ó. Eu marquei o tecido, tá? No meio certinho. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Vinquei aqui. Aí, ficou marcadinho, tá? Aí, nesse meio aqui, eu que tava vincado aqui, marcadinho, eu botei um centímetro pra cá e um centímetro pra cá. Pra quê, gente? Pra fazer essa boca aqui, ó. Tá vendo essa boquinha aqui? Isso aqui foi comprado em loja. Então, isso aqui tá meio carregação, né? Que a gente fala, assim, aquela coisa que não tem acabamento direito, tá vendo? Tá? Então, eu vou fazer tudo direitinho, ó. Tá? Marquei aqui, marquei aqui pra ser o meio. Daqui pra cá, eu botei um centímetro. Daqui pra cá, eu botei um centímetro, tá? Da metade do tecido pra baixo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, tá? Cortar aqui e vou passar um zigue-zague. Quem tem overlock, passa overlock. Quem não tem, passa um zigue-zague, tá? Aqui foi passado overlock, tá? Eu, como não tenho, eu vou passar um zigue-zaguezinho aqui. Quem quiser, pode botar um viés aqui. Pra ficar um acabamento mais delicado e mais bonito, tá? Eu vou pensar se eu vou colocar. Se eu passo só o zigue-zague ou se eu boto um viészinho aqui pra ficar bem bacaninha, tá? Tá. Ó, marca, vim com ele no meio certinho. Um centímetro pra cá, um centímetro pra lá. Marcou, tudo bonitinho. Vamos cortar aqui agora, tá? Diâmetro de 21,5, tá? Passei, gente, em volta. Como eu falei pra vocês, o tecido, ele desfia muito, né? Então, já passei em volta aqui um zigue-zague. Aqui também passei em volta dele todo um zigue-zague pra poder trabalhar com ele, manusear ele numa boa. Tecido, tricoline, tá, gente? Mas tem tecidos mais baratos aí que vocês podem fazer, tá? Que custa 5 reais, 6 reais o metro, tá? Tricoline aqui tá na faixa de 17, 18 reais o metro. Tá? Como eu só tenho esse aqui, então vai esse mesmo. Vou passar em volta dele aqui, tá? Um viés preto. Porque fica mais bonito, um acabamento melhor do que deixar, né? Com isso aqui assim, tá? Vou passar aqui, tá? E vou passar aqui também, tá? Tudo bonitinho. Já passei aqui, tá? Extensão dele todinha. Gente, quem não souber passar viés, tem um videozinho aqui. Dá uma olhadinha lá que tá ensinando direitinho. Tem três tipos de passar viés. Você pode escolher o tipo que você vai passar aqui. Dá uma olhadinha no card aqui, tá? Aqui, gente, já é um pouquinho só mais complicado. Porque você vai ter que fazer uma curvinha aqui. Tá? Mas não esquece, conforme você puxa o viés, ele cede. Tá? Então dá pra fazer essa curvinha aqui, ó. Direitinho na hora que você for passar, tá? Prega tudo direitinho e vem passando devagarinho, puxando pra fazer essa curvinha aqui. Apesar de ser uma coisinha quadrada, você vai fazer redondinha. Tá bom? Vou... Tá? Ó. Como é que ficou? Tá? Fica redondinho aqui. Conforme a gente vai botar aqui, ó. Pra amarrar aqui. Ó. Haha. Foi lá pra longe. Aqui, ó. Vamos botar aqui um cadarçozinho, um viés, um rolotê. Alguma coisa pra amarrar aqui, tá? Ó. Vai ficar assim, ó. Nós temos que colocar esse tecido todo aqui. Tecido todo aqui. Dentro desse círculo aqui. Achou difícil? Eu vou tentar botar Niterói, Rio de Janeiro, dentro de Niterói. Tá? Pessoal, vocês querem aprender a fazer franzido? Olha só. Você vai passar duas costuras, tá? Uma um pouquinho mais larga e a outra um pouquinho mais estreita. Uma do lado da outra. É que é preto, não vai dar pra ver, tá? Você vai passar uma do lado da outra. Quando você passar as duas costuras, você vai pegar as duas linhas de baixo. Tá? Esquece as duas linhas de cima, você vai pegar as duas linhas de baixo. Isso é pra dar mais segurança na hora de você puxar e não arrebentar. Tá? Aí você vai começar, ó. A franzir. A franzir até o final, tá? Aí, pessoal. Já puxei. Tá? Agora eu vou ver aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós temos que juntar aqui, essa parte aqui com essa aqui, tá? Ó. Essa partezinha é mais chata, gente. Bem, pessoal, ó. Prendi tudo, tá? Tem que encaixar tudinho aqui dentro desse círculo, ó. Tá? Ó como é que fica o outro lado. Tá? Agora eu vou botar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, vou botar uma fitinha pra poder amarrar aqui. Vou botar de viés mesmo. Tá? Não fechei aqui não, tá? Vou encaixar aqui e passar uma costura aqui, ó. Tá? Uma... Ó, fiz uma tirazinha de 60 centímetros de viés mesmo, tá? Aí depois parti no meio. Passei uma costurinha, tá? E cortei no meio. Ficaram duas fitinhas de 30. Essas duas fitinhas de 30, vou encaixá-la aqui, ó. Ó, onde eu deixei a costurinha aqui, aberta. Vou encaixá-la aqui, ó. Ó. Tá? Encaixá-la aqui pra poder amarrar. Aí, terminei, gente. Ó, as duas fitinhas colocadas. Tá? No final do vídeo eu vou botar... Vou fazer um videozinho. Porque nem nem... Nem cotinho mesmo. Nem cotinho mesmo. Tá? Pra vocês verem como é que ficou no botijão. Tá? Vou botar no meu botijão. Eu sei, gente, que tem muita gente que tem aquele botijão grande. Eu sei que tem muita gente que tem gás encanado, não usa mais botijão. Mas tem muita gente que usa, gente. Então, eu uso. Ah! Eu uso. Tá bom? Gente, ó. Então, eu vou ficando por aí, por aqui. Por aí é ótimo, né? Vou ficando é por aqui mesmo. Tá? Ó. Ative as notificações pra vocês receberem tudo que eu posto. Vocês viram que o meu cabelo tá um horror. Botei um chapéuzinho pra terminar o vídeo. Porque tá um babado isso aqui. Um espetáculo. De chapéu eu fico menos ruim. Tá? Viés. Pode dar uma olhadinha aqui nos cards. Tá? Como é que se coloca. E eu acho que deu pra passar tudo pra vocês rapidinho. Isso aí é... Você faz com o pé nas costas. Tá? Qualquer dúvida, bota aí embaixo que eu respondo pra vocês. Tá bom? Mais uma coisa. Compartilhe e dê like. Like, 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 like. Like, like. E compartilhe, 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 compartilhe. Tá bom? Aqui dentro, gente, deixa eu explicar rapidinho. Eu passei um zig-zag depois, tá? Pra firmar aqui, eu passei um zig-zag. Tem gente que bota aqui um viés aqui, mas eu acho besteira, porque isso aqui ninguém vai ver. Então, tá? Finaliza passando um... Um zig-zag aqui na pontinha. Tá bom? É isso aí. Vou ficando por aqui, ó. Mua! Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! Aí, turma, ó. Aí, a capinha, ó. Tá? Ó. Ok? Certinho, bonitinho. Só pra vocês verem como é que ficou. Tá? Tem gente que bota babadinha embaixo. Vocês podem botar o que vocês quiserem, enfeitar. Como a cliente pediu assim, lisa, assim. Entendeu? Então, é isso aí. Tá bom? Tchau.